A CIDADE NO BRASIL Soya, eu quero você junto de mim. São eles. Vamos lá, pessoal. Todo mundo se preparando para sair. Ela é tão pequena. Está ficando tensa. Temos que levá-la para a água. Agora é só ter esperança. É o nome dela. Eu adoro esse peixe. Ela não é um peixe. Parece um peixe e tem cheiro de peixe. Eu vou manter você. Eu vou manter você. Amém.